Quando não houver saída, quando não houver mais solução Ainda de haver saída, nenhuma ideia avalha uma vida Quando não houver esperança, quando não restar nenhuma ilusão Ainda de haver esperança, cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Amém Amém Legenda Adriana Zanotto